Falando dos AEDM's, é um grupo chamado os Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia. E esse grupo procura vivenciar a misericórdia na própria vida. Procura, a partir da Palavra de Deus, do Catecismo e do Diário, aprofundar a devoção. Quem já é consagrado à AEDM, levante da cadeira, por favor, fique de pé. Muito bem, tem várias pessoas, podem sentar. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Essas pessoas já fizeram uma consagração, depois de um tempo de preparação, com orações, obras de misericórdia, e publicamente vivem esse ministério. E, a partir da aprovação do paroco, criam um grupo de 10, 15 pessoas, lá na paróquia, estudam, praticam as obras de misericórdia, vivenciam uma espiritualidade eucarística também, e querem cada vez mais aprofundar, então, a fé. Não é um grupo para concorrer com o apostolado, não é um grupo para concorrer com a Legião de Maria, não é um grupo para criar divisão de forma alguma, mas é um grupo que agrega pessoas que se identificam nesse carisma da misericórdia, com esse serviço também das obras de misericórdia espirituais e materiais, que estão ligadas também a esse santuário, porque buscam aqui fortalecimento. Esse congresso é um tempo de renovação espiritual, um tempo de abastecimento, um tempo também de recobrarmos as forças, encaminharmos a nossa vida segundo o Senhor. E, vivenciando essa consagração, nós temos um material de apoio, que é o manual dos apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia. Aqui estão os trechos da Sagrada Escritura, do Catecismo, do Diário de Santa Faustina, dos documentos dos Papas, que nos orientam na nossa consagração, na nossa devoção, também no nosso estudo. Quem quer se consagrar, procura, então, um grupo que já existe, se enterra dos assuntos, procura participar das formações, num período de preferência que seja de um ano de preparação, depois se consagra. Essas pessoas que eu perguntei no início é que vão se consagrar hoje pela primeira vez. E nessa consagração, assumimos publicamente que queremos viver o nosso batismo, que queremos viver a nossa fé, que queremos praticar obras de misericórdia. E nessa forma de dar testemunho na igreja, vamos, então, procurar, a partir da espiritualidade de Santa Faustina, colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Faz parte, também, dos apóstolos, rezar pelas vocações, como eu já disse, defender a vida, ter uma espiritualidade eucarística, defender a verdadeira presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, e fazer os chamados cenáculos. O que é o cenáculo? É o lugar da janta, traduzindo em português brasileiro. Cenáculo, na igreja, é chamado o lugar da última ceia, porque foi lá que Jesus instituiu a Eucaristia, lavou os pés dos discípulos e pediu-lhes para fazer o mesmo. Os apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia se reúnem nesses chamados cenáculos para estarem cada vez mais perto de Jesus, estudar a própria fé, se aproximarem do Cristo e aprenderem, também, dele a ter a caridade, a ter as chamadas obras de misericórdia. A partir disso, colocamos em prática, então, o que Jesus nos ensinou na Escritura, no ensinamento da igreja e, também, no Diário de Santa Faustina. E estes cenáculos são esse lugarzinho onde nós, juntos, meditamos sobre a misericórdia do Senhor e, também, decidimos, concretamente, como vamos colocá-la em prática na nossa vida. Alguns lugares ainda não têm AEDMs, como eu escutei. Então, se na sua paróquia, na sua cidade, não tem os apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia e você quer levar para lá essa devoção, primeira coisa, nós perguntamos ao parco se ele permite. Fazemos conhecido esse livro, levamos para o padre os estatutos, o manual, o Diário de Santa Faustina e falamos da proposta. Se é preciso, vocês podem pedir ajuda ao santuário para algum retiro, alguma formação, para alguma carta de orientação e, depois, tendo um grupo de pessoas interessadas, forma-se, então, esses pequenos grupos chamados cenáculos para iniciar a devoção. Muitas vezes, é difícil, logo de início, colocar um grupo em prática. Começa-se, por exemplo, com o terço antes da missa, com as obras de misericórdia, mas propomos a consagração e também o manual como uma forma de aprofundamento, uma forma de crescimento na fé, uma forma também de revisar a nossa catequese, de termos temas que nos ajudam a aprofundar ainda mais o que significa sermos misericordiosos, assim como Deus é misericordioso e pediu que nós fizéssemos o mesmo. Temos muitos grupos aqui que nos ajudam, a Diocese de Presidente Prudente, que está aqui na frente também com as suas camisetas personalizadas. No Rio de Janeiro tem grupos, Maringá, Arquidiocese de Maringá, também no Espírito Santo. Temos agora alguns grupos online também que estão espalhados pelo Brasil e que nos ajudam nessas formações. De maneira geral, é isso. Se temos esse interesse, podemos depois estabelecer contato, elevar até vocês um retiro da misericórdia, abrir algum grupo, iniciar essa experiência para podermos cada vez mais viver essa fé, essa graça que Cristo nos dá a partir do que nos ensinou Santa Faustina. E hoje, vamos então rezar por essas pessoas que vão se consagrar pela primeira vez. uma vez.